Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre a acreditação. A acreditação é um sistema de avaliação e certificação da qualidade dos serviços de saúde, baseado numa série de parâmetros que preza tanto o atendimento ao paciente quanto a gestão da instituição. No Brasil, a acreditação é baseada em parâmetros instituídos pela Organização Nacional de Acreditação, a ONA, e internacionalmente pela Joint Commission International, a JCL. Para discutir um pouco sobre esse assunto de acreditação, nós temos aqui hoje a Regina Elizabeth Miller, ela é doutora pelo Instituto Fernandes Figueiro, na Fiocruz, e é médica do Instituto de Cardiologia. Agradeço a sua presença aqui, Regina. Eu que agradeço essa oportunidade a toda a equipe do Espaço Aberto para a Saúde. Nossa, que bom, mas a gente que agradece que é isso. Então, como que você se aproximou dessa temática acreditação? Eu comecei minha vida como pediatra, né, e trabalhando com terapia intensiva neonatal. Na terapia intensiva neonatal, a partir daí eu tive a oportunidade de trabalhar com bebês com cardiopatia congênita, cirurgia cardíaca neonatal, que é considerado hoje um modelo de gravidade. Então, a criança com cardiopatia congênita, que necessita uma cirurgia cardíaca neonatal, é um dos pacientes mais graves que você tem para lidar, né. E, na verdade, nessa trajetória, sempre a gente questionava muito a questão da qualidade do cuidado. E eu buscava alguma coisa que pudesse me trazer suporte para os processos mais uniformes, para processos de qualidade. Encontrei, por acaso, com uma colega que fazia, nessa época, um dos primórdios da acreditação internacional no Brasil, junto ao Consórcio Brasileiro de Acreditação, que representa a Joint Commission no Brasil. E ela estava buscando médicos que tivessem alguma experiência com o centro cirúrgico, fazia o operatório dos pacientes nessa época. E aí eles estavam organizando um curso, tive a oportunidade de fazer o curso. E lá se vão quase 15 anos, mais de 15 anos, na verdade. De um casamento que foi feliz. As unidades de saúde são obrigadas a ter certificado de acreditação? Não. É um processo totalmente voluntário. A instituição, ela decide e ela se coloca, né. Se ela quer ser acreditada ou não. Se ela quer ser acreditada ou não. E a população tem como saber isso? Se é acreditada ou não uma instituição? Normalmente, as instituições que fazem a opção pela acreditação, elas utilizam isso até como uma forma de marketing. Então, no site das instituições, elas divulgam isso. Além de que no site da própria Joint Commission, do CBA, tem a lista de todas as instituições. E quais são os critérios utilizados para concessão de certificados? Então, antes de mais nada, a instituição precisa atender a questão toda de legislação, de regulamentação. Então, você precisa que o hospital tenha um alvará, que ele tenha passado por todas as vistorias da visa, né. Que tenha todos a parte legal em ordem. A partir daí, ele precisa atender aos padrões da acreditação. Na verdade, você trabalha com manuais de acreditação e tem uma série de padrões em várias áreas. Então, por exemplo, o manual da Joint Commission International, que é o que eu tenho mais de vivência, né. Ele tem 14 capítulos, 8 capítulos que têm foco nos cuidados do paciente. E 6 capítulos que têm foco mais nas áreas administrativas, de gestão, de própria estrutura, controle de infecção, uma série de áreas. No total, esse manual hoje tem 1.218 padrões. Nossa! Contando dois capítulos para os centros médicos acadêmicos. Na verdade, hoje, o senhor Antônio Pedro, por exemplo, se candidatar, ele vai ter que cumprir, na verdade, os 14 e 16 capítulos para atender os dois capítulos que são específicos para o centro médico acadêmico. E aí, você tem que fazer uma avaliação formal desses padrões. Cada padrão desse vai ser pontuado com uma nota. E aí, tem vários critérios de nota por padrão, por capítulo, por grupo de capítulos. E tem um capítulo especial, que são as metas internacionais de segurança do paciente. E esse você não pode pontuar a zero de maneira nenhuma, senão você não recebe a acreditação. Então, já a acreditação tem uma ligação direta com a segurança do paciente também. É um bom serviço, sempre. Mas varia de hospital para hospital. Por exemplo, se é um hospital de grande porte, ele tem uma forma de ser avaliado, diferente de um hospital menor, particular, digamos assim? Não. Na verdade, o que você precisa, às vezes, é adaptar a agenda e adaptar o número de pessoas que participam da avaliação. Nós trabalhamos, normalmente, com equipes que têm médicos, enfermeiros, administradores. Então, se você vai para um hospital pequeno, normalmente você vai com uma pessoa de cada categoria. Se você está avaliando um grande hospital, você pode trabalhar com equipes de cinco, seis pessoas, em avaliações que duram seis, sete dias. Entendi. Não, mas aí a minha dúvida ficou assim. A forma de avaliar critérios a serem atendidos de um hospital pequeno é igualzinho de um hospital grande? É igualzinho, considerando que se você tem todas as áreas. Por exemplo, dentro do capítulo de cuidado do paciente, você tem uma área grande agora de transplante. Então, assim, se o teu hospital não faz transplante, você vai ter uma série de padrões que vão ser não aplicáveis. Então, você só vai adaptando, mas a forma de olhar para o processo... Tipo, o formulário é o mesmo, mas tem coisas que não se aplicam em determinados hospitais. É interessante que, às vezes, alguém está assistindo a gente querendo saber, né? Poxa, será que o hospital onde eu trabalho pode ser acreditado? Pode, tem que seguir os parâmetros. Alguns podem não se aplicar. Não, mas é uma experiência, alguns anos, da gente com um hospital que era eminentemente oftalmológico, no Hospital de Salvador, na Bahia, e que fez um processo lindíssimo de acreditação. Para a gente foi um desafio entender como é que a gente ia avaliar todos aqueles padrões num hospital só oftalmológico. Mas, enfim, deu perfeitamente para ser adaptado. E esses critérios, Regina? Quais são os critérios utilizados para concessão do certificado, assim, de pontualmente? Avaliado isso, 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 para os administradores saberem. Não, na verdade, como eu te falei, cada capítulo tem um conjunto de padrões, cada padrão você pode pontuar, tem elementos de mensuração, que pode ser de dois até seis, sete elementos de mensuração. Sim, mas, assim, para citar de forma geral para a gente, olha-se a estrutura, olha-se a segurança do paciente, olha-se o que, no geral? Olha-se tudo. Tudo. Do telhado até, não, estou falando sério. Sim. Sim, do telhado até o porão. E você, o administrador, ele basicamente vai olhar toda a parte estrutural, ele vai olhar os processos de gestão, tem vários tipos de reunião, entrevistas, ele vai olhar toda a parte de suporte. Se a equipe é treinada, por exemplo. Com certeza. O médico e a enfermeira vão trabalhar fazendo, da mesma maneira, a avaliação geral dos processos. Mas a gente, de quantos anos, talvez uns oito anos para cá, um pouco mais, a gente usa o que a gente chama de método de tracer, o rastreamento. Você, a partir, você escolhe um paciente aleatoriamente, e a partir da entrevista com esse paciente, com a equipe de cuidado desse paciente, quanto mais na ponta melhor, quer dizer, de preferência com o técnico de enfermagem que está com esse paciente, depois envolvendo o resto da equipe, a equipe multidisciplinar como um todo, avaliação de prontuário, avaliação do ambiente, onde é preparada a medicação para esse paciente, e aí depois a coisa se amplia para visita à farmácia, visita ao Moxarifá, visita ao Moxarifá. Então, olha-se tudo mesmo. Olha-se tudo mesmo. Inclusive, se você está tendo fornecimento adequado de medicamento, de oxigênio, se a equipe está treinada, registro também. Então, trabalho demorado. Demora quanto tempo para avaliar um hospital grande? As avaliações, como eu estou falando, têm durado em torno de cinco a seis dias, um hospital que é muito grande. Mas, atualmente, está se trabalhando com agendas de quatro a cinco dias. E qual a importância, Regina, de ter essa acreditação, do hospital ser acreditado? Ele colocar lá, nós somos uma instituição acreditada. Eu acho que é muito importante, não tenho dúvida, para a questão do mercado, para você ser valorizado, ser reconhecido como um hospital que busca qualidade e segurança. mas eu acho que mais do que isso, mais do que o certificado, é o processo todo de acreditação. Eu acho que qualquer instituição que passe por um processo desses, nunca mais será a mesma. A partir de que você vai, primeiro, conhecer o seu próprio hospital. Tem pessoas que frequentam o hospital durante 20 anos e nunca entraram em determinadas áreas. Esquecem completamente que você tem todo um grupo de pessoas trabalhando para te dar aquela estrutura básica. Então, assim, primeiro que você precisa conhecer o telhado ao porão. Segundo lugar... Vai que o telhado cai, né? Quantas vezes isso pode estar prestes a acontecer. A gente já viu na televisão, várias vezes, e principalmente no Nordeste, e nesses estados mais afastados, e onde é abandonado mesmo. Começa a construção, não termina, ou faz de qualquer forma. E aí mostrou lá uma unidade de saúde recém-inaugurada, que estava a água descendo e levando tudo. Com certeza. Agora, lembrei, isso que foi uma coisa curiosa, eu lembrei de uma amiga que adora fazer avaliação em dia de chuva. Ela disse, já é o teste inicial para a instituição. Para ver se está caindo água lá no teto. Enfim, todo suprimento de água, de energia elétrica, toda a questão de monitorização de água, de caixas d'água, de água para diálise, a limpeza da caixa d'água, a questão de você ter o suprimento para quantos dias, você tem a questão da falta de energia elétrica, o teu gerador vai entrar em quanto tempo, o teu gerador atende o hospital todo, a cirurgia vai ser interrompida, o que realmente fica... Isso me lembrou um caso curioso, que teve um ministro da saúde que veio aqui no hospital do Rio, e aí eles arranjaram vários geradores gigantes para o ar-condicionado, porque na reportagem anterior, não sei se você lembra dessa reportagem, o pessoal reclamando do calor intenso, que estava proliferando bactérias resistentes e tal, aí veio alguém de fora do país visitar o hospital, que era na época para poder ter as Olimpíadas ainda. Aí arranjaram vários ar-condicionado gigantes, aí todo mundo fresquinho e tal, foi lá, teve a visita, veio o governador, terminou, pronto, o ar-condicionado foi embora, portátil, daqueles gigantes com geradores. Então, assim, ali com certeza não é acreditado. Mas a gente... mas tem instituições públicas acreditadas, não é? Tem instituições públicas acreditadas. Essas ideias a gente já pode citar o nome, não? Pode, pode. A primeira instituição pública que foi acreditada no Rio de Janeiro foi a Morreu. Infelizmente, a Morreu acabou saindo do processo agora, nos últimos anos, com toda essa reestruturação e toda a crise que está acontecendo na saúde do Estado. Eles tiveram uma mudança de 60% da enfermagem, uma tacada, só vamos dizer assim. Tipo, mandou todo mundo embora e... É, com aquela questão de cooperativa, enfim. Você manter o mesmo nível de treinamento, o mesmo nível de qualidade, eles realmente não tiveram como manter o padrão. Uma pena. Mas hoje a gente tem o Instituto Nacional de Traumaturgopedia, que é acreditado. O Inca sofreu uma situação semelhante, ou morreu, infelizmente perdeu a acreditação, ou não quis continuar, como se fosse assim. Entendeu também que estava tendo muitas mudanças no seu grupo de colaboradores, que ia ser difícil para eles manterem. Hoje a gente tem o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com o nosso centro médico acadêmico do Brasil, que é acreditado. E o seu hospital, lá no Instituto de Cardiologia? O Instituto de Cardiologia começou o processo de acreditação e, infelizmente, também não continuou. Eu acho que, assim, mesmo quem começa e não consegue a certificação, alguma coisa boa sempre fica. Óbvio que é muito frustrante. É porque vem alguém de fora para mostrar o que poderia melhorar. Então, isso é importante, né? Não, sem dúvida. Então, isso tem a ver com essa pergunta que eu ia fazer agora, né? Se esses certificados emitidos, eles têm caráter permanente. Então, pelo visto, não, né? Não. Então, se volta de quanto em quanto tempo lá a equipe de acreditação para ver isso? Então, tem uma diferença. Vamos falar um pouquinho do ONU, né? Não é exatamente a minha prática, mas você citou. Eu acho que é importante. A Organização Nacional de Acreditação, ela tem três níveis, né? Então, para o nível 1 e nível 2, eles precisam recertificar a cada dois anos. Já para o nível 3 do ONU e para a Acreditação Internacional, a cada três anos. Então, de três em três anos, o hospital passa por uma reacreditação. Ah, interessante. Durante esse tempo, a gente faz todo o monitoramento de eventos adversos e de algum plano de melhoria que foi necessário. Quando você faz a avaliação inicial de acreditação, ou cada depois, a reacreditação, os pontos negativos, os pontos de fragilidade, eles podem gerar necessidade de você iniciar planos de melhoria. E esses planos de melhoria, não é toda uma questão de prazo, etc., mas eles são acompanhados pela Joint Commission International. E se houver alguma queixa, algum evento sentinela, em que se veja que a gestão do hospital não atuou de forma realmente impactante naquilo, a gente pode perder a acreditação. Então, pode até ser antes dos três anos, se tiver alguma reclamação, como você colocou. Existe o que a gente chama de acreditações focais. As avaliações focais podem ser, inclusive, não anunciadas. Você tem uma denúncia, por exemplo, de alguma coisa muito grave que está acontecendo no hospital, a Joint Commission pode organizar uma equipe e o diretor do hospital é avisado na véspera da noite, e o dia seguinte, pela manhã está chegando uma equipe com uma avaliação focais não anunciada. Quando o hospital quer ser avaliado, ele paga alguma coisa para a comissão? Na verdade, isso é um processo que... Pago, né? Pago. É um investimento. Existe uma grande discussão se esse investimento não é muito grande. Sempre foi muito difícil de se medir isso, mas, ultimamente, saíram alguns trabalhos em que instituições de grande porte mostraram que valeu a pena o investimento, porque a revisão dos processos depois realmente tem um custo-benefício muito interessante. Então, existe um investimento inicial grande. Você falou uma coisa importantíssima, que é a educação continuada, né? Nenhuma instituição pode fazer um processo de acreditação sem um grande investimento na educação continuada. Ah, então tem que ter, minimamente, o hospital tem que ter um centro de estudo? Tem, obviamente. E esses valores, você já respondeu isso para a gente, Regina, mas tem um valor agregado a essas instituições, né? Como você já colocou, ela vai ser vista socialmente como uma instituição mais segura, né? Mas também traz uma segurança para o paciente e suas famílias, né? E também, de certa forma, isso vai melhorando o atendimento de forma geral de saúde, né? No Brasil. Eu acho que um dos objetivos do Joint, do Comitê Internacional seria esse, né? Mas atua no Brasil e também no exterior, essa coisa da acreditação, esse processo. Não, sem dúvida. A Joint Commission International é um braço da The Joint Commission, que é a instituição acreditadora mais importante do mundo. Nos Estados Unidos, praticamente todos os hospitais são acreditados. Alguns países têm decidido que todos os seus hospitais devem ser acreditados, como a China, por exemplo, que acabou de tomar essa decisão. Então, isso é um destino menso, né? E no Brasil, infelizmente, a gente está muito longe disso, mas eu acho que já é uma semelha de alguma coisa. É um caminho, né? É uma coisa que eu queria ainda complementar, que a gente estava falando antes, é a educação continuada. Uma área que é importante é a questão de você conhecer os seus profissionais. Então, assim, dentro do capítulo de qualificação, dos profissionais, você passa a buscar realmente se aqueles certificados apresentados pelo profissional, antes mais nada, são certificados verdadeiros. Infelizmente, a gente tem a história de inúmeros diplomas falsos. Nossa! Então, dentro do processo de acreditação, é esperado que todos os certificados vão ser checados na fonte. Isso é um trabalho muito grande, isso gera muita confusão. E despisa também, né? Por isso que, às vezes, tem que ser cobrado. Agora, a gente vai para um quadro, Regina, que é o quadro de perguntas por e-mail. Então, se você tem perguntas por e-mail, mande para a gente, espaçoabersaude.com. E a gente tem uma pergunta aqui, do Marcos de São Gonçalo. O usuário pode saber em que pontos a instituição não foi bem avaliada? Infelizmente, não, Marcos. Porque os relatórios são confidenciais. Na verdade, quando uma equipe de avaliação entra num hospital, você já está... O hospital realmente está expondo grande parte da sua intimidade, vamos dizer assim. E a gente tem muito cuidado em lidar com isso. Todos nós temos que nos comprometer com a confidencialidade desses dados. Então, seria muito complicado abrir esses relatórios. O que eu acho que é importante para o usuário saber é que esses pontos de fragilidade vai ser cobrado que a instituição realmente realize melhorias. Então, eu acho que essa é a garantia principal. A Patrícia Ferreira, do Rio de Janeiro, pergunta como a instituição deve proceder para receber o certificado de acreditação. Ok. Patrícia, eu entendo que você está buscando aqui uma informação sobre o processo de maneira geral. Então, assim, antes de mais nada, a instituição precisa entrar em contato com a instituição acreditadora. Nesse contato, ela vai ser convidada a adquirir o manual de acreditação e a decidir se ela vai ter alguma ajuda para se preparar para a avaliação de acreditação ou não. A Joint Commission International, por exemplo, através do Consórcio Brasileiro de Acreditação, ela tem os seus educadores em acreditação e oferece vários tipos de consultoria. Então, normalmente, as instituições levam em torno de dois anos para se preparar para a avaliação de acreditação. Quando, ao longo desse tempo, pode ser marcada avaliações diagnósticas, avaliações de educação, até depois, quando a instituição está mais próxima, é uma avaliação simulada. E, finalmente, então, é marcada uma avaliação de acreditação para ver se, realmente, ela já está com os processos todos adequados. Então, essa consultoria pode ser feita antes, né? Então, a equipe vai lá mostrar antes de fazer o processo de acreditação o que pode melhorar. É isso? Isso. Porque, na verdade, você tem ali os 1.200 padrões. E é feito desde uma leitura conjunta do manual até uma série de mostrar como pode ser implementado os processos, pensar junto, porque, na verdade, não tem modelos fechados, né? Você vai buscar entender como é que são os processos daquela instituição e adequado a melhor maneira possível. Temos a pergunta da Márcia, do Rio de Janeiro. Os hospitais públicos também podem pedir essa certificação? Podem. A gente, na verdade, Jorge já tinha mais que adiantado um pouco essa pergunta. Já citei aqui alguns que estão buscando, que já têm acreditação, outros que estão se preparando, né? E a gente acha que é muito importante que os hospitais públicos também abracem esse desafio. Apesar de suas grandes dificuldades, às vezes, de gestão... É importante tentar, né? A gente acha que a gestão sempre melhora muito, né? Por exemplo, uma instituição que é um grande desafio, que a gente não tem certeza se eles vão conseguir chegar, é a Universidade Federal de Minas Gerais, né? A Universidade Federal de Minas Gerais são, assim, só inicialmente você chegando lá, são sete grandes prédios, né? É um número enorme de colaboradores, processo importante de referência contra referência. E eles vêm se preparando há vários anos, mas, assim, a gente conversa com os gestores da instituição o quanto que isso já colaborou na melhoria do cuidado aos pacientes. Então, acho que tem que buscar. A Cássia Morim de Niterói pergunta, a acreditação de uma instituição afeta a forma de agir dos funcionários? Eu acho que sim. Como qualquer processo educativo, né? Sempre que a acreditação for feita de uma forma mais educativa e a educação, dizem que toda educação pode ser feita com amor ou com medo, né? Sempre que ela for feita com amor, buscando realmente a qualidade do processo, vai melhorar muitíssima a comunicação entre os profissionais. fazer melhor, ter condições de trabalhar com mais qualidade. Eu acho que é tudo que todo mundo busca na sua posição. Então, a comunicação é algo que você coloca que é algo que fica melhorado, né? Fundamental. E os registros também, né? Os registros também. Porque a principal forma de comunicação entre as equipes que trocam de plantão seria um registro bem claro, né? E também ali mostra o que foi feito com qualidade. Na verdade, esse é um dos pontos que no último manual, porque também a gente tem a revisão dos manuais, né? Regularmente. E dentro das metas de segurança do paciente, né? Existe uma meta para comunicação, a meta 2. E dentro dessa meta, então, agora tem uma questão específica da passagem de plantão. Então, para que as instituições pensem qual é a sua forma de passagem de plantão, como é que registra e garanta que essa comunicação se dê de forma efetiva. O Rogério, ele pergunta, existem níveis de certificado de acreditação ou não? Existe. Eu também, não, pois é. Existe para a UNA. Para a acreditação internacional, não. Você é acreditado ou não é acreditado. A UNA realmente tem os três níveis. O nível inicial, que é o nível 1, é o nível que eles consideram acreditado e basicamente se procura critérios de segurança. É um nível que você olha muito a estrutura básica da instituição. No nível 2, eles chamam de acreditado pleno. Você busca a questão dos critérios de segurança, mas a gestão integrada. E o nível 3, que eles chamam de acreditado com excelência, aí você realmente já busca uma excelência na gestão e a cultura de melhoria contínua, que é o que você realmente se busca. Tem muitas instituições que iniciam com o processo UNA e que depois passam com a acreditação internacional. Então, a sua opinião, Regina, o certificado de acreditação é uma forma eficiente para avaliar as instituições de saúde? Jorge, eu acredito que sim. Obviamente que eu acredito na metodologia. Eu acho que é uma ferramenta muito poderosa. E existe, às vezes, a crítica de que, na verdade, a avaliação é o retrato do momento. No entanto, a gente tem ferramentas dentro das técnicas de avaliação para tentar ver, além de uma possível maquiagem que tenha sido feita, uma limpeza mais bem feita naquele momento, enfim. Porque são muitos pontos que são verificados. Eu acho que é uma ferramenta muito poderosa para conhecer os pontos positivos, as fragilidades. E as instituições que realmente abraçam esse modelo, entendem que podem ter conhecido com aquela ferramenta, elas passam a fazer também suas autoavaliações. e treinam o seu time de auditores internos, enfim. Agradeço a presença da doutora Regina Elizabeth Miller. Uma acreditadora, posso falar assim? Uma acreditadora de acreditação. E espero que vocês tenham gostado do nosso programa Espaço Aberto para a Saúde. Agradecemos a toda a nossa equipe e a todos os nossos apoios. E até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto